A chave da vossa luz, Santo e Pai, que és por um novo, e considereis-nos que estas festas castais, já se dá um voto, e os amados, têm desejos celestes, o que precisamos chegar, com a alma da comunidade, às festas da batida. O nome do Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que nos convosco a unidade dos filhos. Amém. 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 Amém.